Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Assembleia, agora duas horas e seis minutos, retomamos as transmissões ao vivo das atividades da Assembleia Legislativa. Neste momento acaba de ser aberta a reunião ordinária pelo primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado Antônio Carlos Arantes. Vamos acompanhar a leitura da ata da reunião anterior. Havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Carlos Pimenta, segundo secretário a DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Tiago Corta, primeiro secretário a DOC, lê a correspondência constante do ofícios. Isto posto, a presidência passa e presta esclarecimento sobre a reunião. Passa a receber proposições e a conceder a palavras oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados a proposta de emenda à Constituição 61-2020, e os projetos números 21-76, 21-79 e 21-81, requerimentos números 64, 62-74, 62-76, 62-78 e 62-85. E comunicação da deputada delegada Cheira, que oferem discursos. O deputado Carlos Pimenta, a deputada Andréa de Jesus e o deputado Sargento Rodrigues. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda fase da primeira parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente dá ciência, comunicação hoje apresentada pela deputada delegada Cheira, informando sua renúncia ao cargo de presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. A seguir, a presidência verifica deprano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã, dia 23 às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, a deputada Laura Serrano. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas parlamentares. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Assembleia, pelo portal. Hoje eu venho comemorar uma conquista muito importante da nossa educação básica aqui em Minas, que foram os resultados do IDEB, divulgados recentemente. Minas Gerais teve a maior nota da história do IDEB no ensino médio. É importante a gente colocar aqui alguns números, que eu faço questão de trazer, que mostram o afinco e a responsabilidade com que é feita a gestão da educação básica por esse governo. No ensino médio, o IDEB saltou de 3,6 em 2017 para 4, que, como eu disse, é a maior nota da história do IDEB mineiro. Quando a gente vai para os anos finais do ensino fundamental, que é do sexto ao nono ano do ensino fundamental, a gente teve um crescimento de 4,4 em 2017 para 4,6 em 2019. E nos anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, as crianças mais novinhas, os nossos alunos mais novos que estão aí constitucionalmente na competência estadual, a educação básica, ela vai desde a educação infantil até o ensino médio, mas a competência estadual da educação básica é do ensino fundamental e do ensino médio. Então, os nossos pequenininhos aí, de 6 a 10 anos de idade, do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, a gente já tem Minas Gerais como referência no contexto nacional, o nosso estado é historicamente reconhecido e manteve a nota de 6,5 e na quarta posição nacional entre todos os estados do Brasil. Então, quero mais uma vez parabenizar o governo Zema por esse resultado, parabenizar também a nossa secretária de Educação, Júlia Santana, foram uma série de ações importantes realizadas desde o início de todo esse processo, a gente teve, por exemplo, a busca ativa dos alunos do ensino médio que estavam evadidos da escola, a gente teve todo um processo de reforço escolar no contraturno, várias ações importantes, o próprio Mãos à Obra na escola, que foram obras para melhoria de infraestrutura das nossas unidades escolares, tudo isso foram resultados muito, ações muito importantes que geraram resultados positivos. Um outro ponto fundamental que é bacana da gente mencionar aqui é que o universo de alunos que passaram pela avaliação da prova Brasil, que é a prova do Saeb, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que através dessas provas que é calculado o índice do IDEB, um outro ponto importante é que nesse ano também de 2019, o universo de alunos que foram avaliados foi um universo maior, o que inclusive poderia ter gerado um risco até de redução das notas, no momento que você acaba ampliando o universo de alunos que passam pela avaliação. E com muita satisfação, a gente vê que na verdade foi o contrário, nós conseguimos aí, por exemplo, no ensino médio, como eu já disse, a maior nota da história da educação básica do ensino médio no IDEB. É importante mencionar também, para as pessoas que não conhecem, como que funciona o IDEB, ele é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e ele articula dois pontos principais, em termos de medição e de avaliação. Um é a medição do fluxo, que é a aprovação, então ele avalia a aprovação dos nossos jovens, quantas crianças, quantos jovens estão sendo aprovados em cada ano da educação básica. E o outro ponto fundamental é a avaliação da proficiência, então quanto as nossas crianças, quanto os nossos alunos estão aprendendo de fato, e principalmente nas disciplinas de português e matemática. Então, isso é fundamental, porque a gente precisa priorizar e a língua portuguesa interpretar, ler textos, o cálculo, tudo isso é fundamental, inclusive, para poder desenvolver e aprimorar aí a consciência crítica das nossas crianças, dos nossos alunos, e isso faz toda a diferença para a igualdade de oportunidades, que é tão fundamental para que essas crianças possam desenvolver seu potencial no futuro, poder gerar renda, serem empreendedores, poderem ter os seus empregos, melhores oportunidades no mercado de trabalho. Como eu sempre digo, eu acredito que a liberdade econômica, ela é a maior propulsora do desenvolvimento social. E é fundamental para que a gente possa ter essa liberdade econômica funcionando da melhor forma possível, a igualdade de oportunidades para as nossas crianças, independente de classe social. Então, a gente vê aí resultados muito bons no IDEB de 2019, que foi divulgado agora recentemente, já um resultado desse trabalho de gestão que vem sendo feito. Quero aproveitar também para agradecer e parabenizar os nossos diretores, gestores escolares, os professores que estão fazendo, dando o melhor de si para a melhoria da aprendizagem das nossas crianças. Então, é fundamental também que o trabalho dos nossos diretores, professores seja reconhecido, devidamente reconhecido. Quero lembrar aqui que o Prêmio Nobel de Economia, o James Heckman, da Universidade de Harvard, o Prêmio Nobel de Economia do ano de 2000, ele tem um histórico de pesquisas voltados para os investimentos na primeira infância e ele comprova que os investimentos que a gente faz nas idades mais novas aí, ele fala até da questão da primeira infância, que é o de zero a seis anos, são os investimentos mais eficientes, que vão gerar mais resultados em termos de melhoria de qualidade de vida, não só para as próprias crianças, mas também para a sociedade como um todo. Então, é fundamental que a gente realmente invista da melhor forma possível o recurso público, o recurso que sai da mesa das famílias, na educação básica, na melhoria da aprendizagem, na garantia que as nossas crianças estejam saindo da escola cada vez mais sabendo ler, interpretar, escrever, calcular. Isso é fundamental. Quero colocar um outro ponto aqui, senhor presidente, que entendo também que a gente tem aí um grande processo pela frente de melhoria contínua, como boa defensora da gestão e das ferramentas de gestão, a gente fala muito do PDCA e do processo de melhoria contínua e da educação básica não é diferente. É fundamental que a gente melhore cada vez mais os nossos indicadores. Hoje a gente tem já uma conquista e uma vitória muito importante, que é a melhor nota do IDEB no ensino médio, da história de Minas Gerais para a rede pública estadual. E é importante mencionar também que não é só a rede pública estadual mineira que se destaca, a rede privada de ensino mineira na educação básica também teve a melhor colocação do país. Mas, como eu digo, a gente tem que buscar cada vez mais a melhoria contínua. Então, se hoje no ensino médio a gente tem uma nota de 4 no IDEB, é fundamental que a gente procure cada vez mais também aprimorar essa nota para que os nossos alunos aprendam mais, tenham uma maior proficiência, que permaneçam também mais tempo na escola durante a sua vida escolar, para que a gente reduza a evasão escolar. Então, queria frisar esse ponto aqui, senhor presidente, a necessidade dessa melhoria contínua, que não sai do nosso radar, mas é importante também a gente poder comemorar as conquistas, e nesse caso uma conquista tão importante, relevante para o nosso Estado. Afinal, eu acredito muito que o que mede a qualidade da educação básica é quanto o aluno aprende. E os indicadores de desempenho, como o IDEB, o ProEB, o ProAlpha, eles fazem justamente isso, eles avaliam a aprendizagem dos alunos. Quem não mede não gerencia, na educação básica a gente precisa medir para poder gerenciar, propor melhoria contínua, gerar mais resultado para as nossas crianças. E, conforme aponta James Heckman, prêmio Nobel de Economia, ao gerar resultado para as nossas crianças, a gente gera resultado para a sociedade como um todo. E, nesse ponto também, senhor presidente, eu queria aproveitar para destacar a Corrida do Saber, que é um programa através do qual eu faço a destinação das minhas emendas parlamentares para a educação, ele utiliza justamente o IDEB, que é esse indicador que eu estou mencionando aqui da evolução da qualidade da educação básica, para poder fazer a destinação e premiar as escolas com melhor nota e com melhores evoluções na aprendizagem dos seus alunos em português e matemática. Ontem, nós terminamos as inscrições, então, queria aproveitar também para divulgar, foram 638 escolas, foram 638 inscrições no programa Corrida do Saber 2021, que vai premiar as escolas conforme desempenho no IDEB, 225 municípios mineiros, 46 regionais de educação participantes. Então, a gente mostra como que é importante essa valorização da educação básica, essa valorização do desempenho da aprendizagem e, nesse contexto todo, eu quero aproveitar também para finalizar sobre a necessidade que a gente tem hoje do retorno às aulas, do retorno às aulas presenciais das nossas crianças. Obviamente que isso tudo tem que ser feito da forma mais responsável, mais adequada. Eu, inclusive, defendo que é importante que o retorno às aulas, ele esteja também previsto conforme a metodologia do Minas Consciente, que é o programa do governo que avalia não só os resultados das atividades e os benefícios das atividades, e aí os benefícios da educação são inquestionáveis, mas que avalia também toda a questão de indicadores epidemiológicos, capacidade de absorção do sistema de saúde. Então, queria colocar e finalizar a minha fala com esse ponto, essa reflexão sobre a importância da gente avaliar essa necessidade do retorno às aulas das nossas crianças. Obviamente que, com toda a segurança necessária, é importantíssimo que todos os protocolos de segurança sanitária sejam seguidos. A prioridade é e sempre vai ser a vida, a saúde de toda a comunidade escolar, dos alunos, dos professores, dos pais, mas é um ponto fundamental. A gente está falando aí de várias crianças e jovens que, às vezes, estão em processo de alfabetização, que estão terminando um ciclo de ensino. Então, pela forma como a gente vê hoje, os indicadores de saúde, o número de casos, o número de óbitos que têm tido quedas consistentes, a própria capacidade do sistema público de absorção desses casos, de cuidados, a gente vê que hoje existe um panorama muito mais favorável para se pensar, se avaliar esse retorno e que é um ponto fundamental, importantíssimo, até porque a gente vê também a flexibilização de várias atividades econômicas. Em muitos casos, esses pais que precisam retornar ao trabalho também precisam ter a tranquilidade de poder saber que suas crianças estão nas escolas, em locais adequados, sendo bem cuidadas, completando a sua fase de alfabetização, seus estudos. Então, é isso, senhor presidente. Agradeço pela atenção, agradeço a atenção dos colegas parlamentares e de todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Laura Serrano. Com a palavra, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados, deputados e deputados. Boa tarde. É o microfone que funcionou. Estou apanhando esse microfone, presidente. Até o final da pandemia vai dar certo. Então, presidente... Fique tranquila. Eu me inscrevo na tribuna hoje para trazer um resultado que me deixa muito feliz. Estou com muita alegria de trazer a proposta que foi acatada pelo governo do Estado em relacionada à cultura. Nós estamos comemorando essa vitória que foi construída com os movimentos sociais, com as autoridades, no assunto, que são as comunidades tradicionais, os artistas, toda essa cadeia que está por trás da cultura no nosso Estado. Hoje é público, foi aberto um chamamento para a inscrição de projetos que serão patrocinados pelo Fundo Estadual de Cultura na modalidade de recursos reembolsáveis. Nesse caso, é um modelo de premiação e é uma resposta, principalmente nesse momento da pandemia, garantir assistência mínima para as pessoas que vivem e que alimentam, geram renda, mas também geram emprego com as atividades culturais do nosso Estado. Esse chamamento público é resultado de um trabalho que nós fizemos junto à gestão, junto à Secretaria de Estado de Cultura, quero também aqui deixar os créditos, é resultado também da aprovação dessa casa aqui, das emendas impositivas. Então, esse conjunto da ópera permitiu que nesse dia nós tenhamos essa resposta concreta vinda do governo do Estado por meio da Secretaria de Cultura, que atendeu o setor cultural com um chamamento e as inscrições estão abertas até, serão feitas até dia 16 de outubro. É importante ressaltar que o edital ele é destinado à promoção, valorização, fortalecimento da identidade, da imagem, da história, da tradição, das expressões de diversos grupos e manifestações culturais do Estado de Minas Gerais, das comunidades tradicionais, do campo, da cidade, da área urbana, dos afrodescendentes, dos indígenas. Então, edital muito amplo e que, portanto, vai contribuir muito para que a cultura dos povos tradicionais, que estou aqui na casa também representando, são culturas que estão sendo esmagadas hoje no país. A fala infeliz do presidente da República na ONU, culpabilizando as queimadas e os desastres ambientais no nosso país, associando aos indígenas, aos caboclos, aos quilombolas, aos ribeirinhos, aqueles que precisam da agricultura familiar, essa resposta fortalecendo as ações culturais é de extrema importância, principalmente porque essa casa também inaugura, abre o debate sobre a lei Aldir Blanc. Essa legislação foi uma conquista também dos movimentos, dos artistas, das pessoas que estão envolvidas na cultura e que sofreu muita resistência no governo Bolsonaro, foi aprovada no Congresso e foi sancionada e sem dúvida nenhuma é uma vitória para os agentes culturais de todo o país. A cultura é uma área que historicamente está esquecida pelo poder público. Ou reconhecer a política de cultura como política de Estado que precisa ser financiada, tem que ter orçamento e a gente aqui não está falando só de recursos tributários, desvio de finalidades, não, nós estamos falando assim, de ter orçamento público garantido e isso vem negligenciando a cultura historicamente e a gente vem reforçando, não sou eu, mas toda a gabinetona e aqui quero ressaltar a importância da minha formação na militância pela cultura a vereadora Cida Falabella que é extremamente importante o ensinamento de uma mulher que historicamente vem carregando no corpo, nas práticas o que é a cultura de rua, a cultura periférica e o papel do teatro e das artes como um papel político e que nesse momento está marcado com a negação da ciência, uma negação da educação, um pensamento de educação competitiva em que os números superam o que é a realidade do chão de sala de aula não nega que nós temos muito que avançar para universalizar a educação e que ela não se torne mercadoria e eu volto a dizer, políticas essenciais como cultura e a cultura associada às práticas educativas é a melhor saída para um país adoecido, adoecido politicamente, adoecido e desconstruído dos seus princípios fraternidade, solidariedade, liberdade, a gente não precisa correr atrás da educação, né? Corrida é contrário a um princípio de que educar é parte de um processo de cidadania, é direito de todos, não pode ser tratado como objeto de disputa, né? E aí a história da lei Arden Blanc é o respiro nesse momento, né? um pouco de oxigênio nesse momento que muitos de nós estamos sufocados com a política de uma necropolítica, né? Um desejo de morte, inclusive com as práticas desconstruídas por governos liberais. é fundamental a lei de Blanc na resistência, especialmente na resiliência, né? A capacidade que a gente tem de reinventar, de superar, de conviver e construir de forma criativa para além do Estado, para além da capacidade do Estado de reagir. Dia 11 de setembro, Minas Gerais teve seu plano de ação de implementação das ações emergenciais previstas pela lei de Blanc aprovada, ou seja, o Estado recebeu agora 135,7 milhões pode ser distribuído junto aos municípios e os agentes de iniciativas culturais. Isso, sim, é um fato histórico. Infelizmente, os municípios, nem todos os municípios estão preparados para isso, então, esse seminário inaugurado pela Assembleia Legislativa que tem, de fato, vontade política de dialogar com o Estado de Minas Gerais é um importante instrumento para que os agentes culturais, mas também as autoridades, as secretarias de cada município tirem suas dúvidas e consigam, de fato, garantir que esse recurso já encaixa no Estado, possa alcançar todos e todas, e aí pensar nos setores de audiovisual, no circo, no teatro, a música, a dança, a literatura. Então, a questão é que, infelizmente, a burocracia tem um nível de exigência muito grande, inclusive para cadastrar, para recebimento de aplicação do recurso, extremamente grande e os municípios estão muito perdidos. Então, eu quero aqui elogiar a importância da Assembleia realizar o seminário, é importante e necessário que o evento e o evento começa hoje, certamente vai ajudar as pessoas físicas, os campos, as instituições culturais, acessar o recurso, os gestores, as câmaras de vereadores para que possam participar e fiscalizar esse recurso, é um valor significativo, vai socorrer muito toda essa cadeia produtiva, econômica, turística, mas, principalmente, a manutenção da memória, da história, do patrimônio cultural do Estado de Minas Gerais. Elogiar a iniciativa da Assembleia demonstra também a nossa transparência e o compromisso da Assembleia com o Estado de Minas Gerais em realizar esse seminário, chama atenção aqui o respeito, principalmente em respeito ao que o Poder Executivo nesse momento, o papel que ele tem que exercer, garantindo que todos os 853 municípios do Estado de Minas Gerais, que os artistas, os empreendedores culturais e a responsabilidade de garantir que o recurso chegue a todos eles. É, da mesma forma, importante, presidente, colegas, que a população fique ligada na área cultural, que participe do seminário, que busque as ferramentas necessárias para que a gente acesse a lei Aldir Blanc, seja um ajuste a esse, uma ajuda emergencial de 600, ou uma verba que fomente o empreendimento nas ações. Lembre-se que a ajuda emergencial para as mães solos é de 1.200 reais, é fundamental que esses valores para a cultura também não seja, não seja aplicado nenhum protocolo distinto, por isso é importante que as mães, chefes de família, estude, acompanhe o seminário para compreender melhor como acessar esse benefício, mas é um retorno de todo o nosso trabalho, todo o recurso que o Estado tem em mão, é sim fruto da contribuição do trabalho de cada um de nós. Além do repasse feito em 11 de setembro, estão previstos novos repasses para o dia 26 de setembro, no dia 11 de outubro, e no dia 26 de outubro. Então, são algumas parcelas e é importante também as pessoas acompanharem e ajudar a gente a fiscalizar e garantir que esses repasses possam ser não só acompanhados online, esse acompanhamento online, do seminário, dos debates e da forma da distribuição desses recursos, mas antes de... Mas extremamente importante que todas as categorias culturais sejam contempladas. Eu volto a dizer, tanto no campo, na cidade, as comunidades tradicionais, os artistas, aqueles que produzem audiovisual, filmes, circos, sissenses, parques, todos aqueles que estão dentro dessa cadeia produtiva possam acessar e, de fato, receber esse auxílio que vale entre 600 e 1.200 reais. Fecho aqui, presidente. trazendo que... Quero também elogiar uma ação da Assembleia Legislativa. Essa casa está disponibilizando uma calculadora digital para que os servidores públicos estaduais possam simular e verificar qual é a contribuição do sistema previdenciário. agora que, infelizmente, a aprovação da reforma, muitas mudanças na contribuição, na aposentadoria, no tempo de contribuição, no tempo de trabalho, serão alteradas. É importantíssimo esse instrumento construído pela casa e que está à disposição dos mineiros. Espero que, de fato, todos os servidores públicos possam se beneficiar dessa contribuição e aumentar, assim, a sua informação e tirar dúvidas e ter, também, o direito de contribuir com o Estado com o seu trabalho, mas, um passo, né? Tendo consciência e tendo informação qualificada. Essas são as minhas contribuições, presidente. Obrigada. Muito obrigado, deputado Andréa de Jesus. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. O teu som está... O teu som não está ativo, deputado. Ativou agora, presidente. Ok. Boa tarde. Senhor presidente, senhores deputados, normalmente, eu uso a palavra para discutir questões vinculadas à Assembleia Legislativa, às ações aqui em nosso Estado. Mas eu não poderia deixar de fazê-lo a respeito de um pronunciamento do presidente da República na ONU. Porque esse pronunciamento, apesar de uma fala, de uma fala, evidentemente, de natureza política voltada para o mercado político interno, ele acaba pela importância que tem a sessão de instalação das Nações Unidas, a organização das Nações Unidas, na presença dos principais líderes mundiais, quando as grandes questões do planeta são analisadas, a fala do presidente do Brasil, a quem cabe a honrosa atribuição de fazer o discurso de abertura desde o início da existência das Nações Unidas, esse posto honroso, como é o Brasil. Independente de ser um presidente da República que pense de um jeito ou de outro, sempre foi ali a presença de um estadista, alguém que tem uma espécie de fala da nação, é a voz do país Brasil, falando para o mundo, dando umas diretrizes, um pensamento estratégico e nós assistimos, infelizmente, um discurso que foi diminuído, amesquinhado em função das dificuldades internas, políticas vividas pelo governo Bolsonaro. E isso tem um reflexo, um reflexo profundamente negativo. Vossa Excelência, senhor presidente, presidente Arantes, sabe muito bem como que é importante a questão vegetal, a questão do agronegócio, a questão, inclusive, da produção florestal e como que é importante o mercado externo para os nossos produtos. Nós assistimos recentemente, para dar um exemplo, o café do Vietnão está passando no Brasil em vários países. Enquanto nós estamos dedicando a melhora da nossa produção, da qualidade do nosso café, aí do sul de Minas, que vossa Excelência conhece tão bem, isso tudo é fruto de um trabalho de longo prazo, de conquista palma a palma do mercado, da confiança. A confiança deriva também dos conceitos que cada país desfruta no mercado internacional. portanto, a fala de um presidente da república, que em tese poderia ser apenas uma queda de braço político, ela tem uma incidência gravíssima sobre o espaço econômico do nosso país, sobre a produção, sobre os nossos mercados, tudo isso reflete de uma maneira grave no Brasil uma fala irresponsável que fez o presidente da república. cita alguns aspectos, a maneira desastrada que se referiu às queimadas, claro que existem queimadas no mundo, elas são muitas vezes inevitáveis, mas a maneira de desprezo que o presidente da república se referiu a essas queimadas como se fossem factóides, isso enxoca o mundo, e além de chocar o mundo, o dia seria lamentável, fecha as portas do Brasil para as importações. O que foi anunciado há pouco tempo como enorme conquista, importante para a produção agropecuária brasileira, o acordo com a União Europeia, sai gravemente arranhado por conta desse malfadado discurso, um discurso que chama atenção para as malfadadas ações que tem feito o governo federal nesse sentido, em relação à floresta amazônica, aos índios, às populações tradicionais, à agricultura familiar, enfim, a todos os cuidados que têm sido feitos, inclusive no cuidado com o nosso agronegócio, que tem sido uma tapa de salvação em várias das crises nacionais. Por isso, senhor presidente, essa não é uma fala qualquer, é uma fala, foi um discurso que tem que ser contido nos seus efeitos. Falo isso muito à vontade aqui na Assembleia Legislativa, que Minas tem uma rara oportunidade de se contrapor, não fazendo outro discurso, não fazendo uma queda de braço político, não se trata disso, mas buscando cuidadosamente construir um conceito alternativo, buscar oferecer oportunidades para investimentos aqui em nosso Estado, desmoracatizando os investimentos, buscando ter, sim, todo o cuidado com o controle externo, com os investimentos que podem ser buscados, da União Europeia, da China, e até dos Estados Unidos, de onde for, desde que ele regida por novas nacionais, mas também buscar ampliar e consolidar os nossos mercados, tão duramente conquistados, conquistados a custa, inclusive, de retirar a tributação sobre as importações, que seria um câncer sobre a nossa capacidade de exportação, se nós dependêssemos de colocar ICMS sobre exportação do café, da soja, do ouro, dos metais, do nióbio, do milhão de ferro, para isso, existe um imposto de exportação que eu tenho frequentemente chamado aqui para ser aplicado onde e quando e no tamanho que for adequado. Mas essa ação desastrosa do presidente da República deve ser contraposto por Minas Gerais e pela Assembleia Legislativa. Em boa hora, criamos aqui a frente parlamentar Brasil-China, Minas-China. Outras deveríamos criar também, nesse sentido. Inclusive, presidente, as frentes voltadas para a proteção florestal, mostrar que o nosso Estado sabe conviver o desenvolvimento com preservação. Tudo isso tem que ser mostrado ao mundo para atrair não só investimentos, como mercados para os nossos produtos. Nós estamos no momento difícil da pandemia econômica derivada da pandemia do coronavírus. e que se aprofunda. Nós tivemos agora já os prognósticos confirmando o Brasil e Minas Gerais vão ter aí uma retração de qualquer coisa em torno de 6% do nosso produto interno bruto. Ora, temos que reagir. Tenho usado essa tribuna aqui com frequência sobre esse tema. Eu próprio volto a insistir para não perder o costume. Eu tenho um projeto, consolidei meus vários projetos que eu apresentei no final de agosto, o projeto 2159. É um deles. Outros parlamentares terão outros. Mas vamos votar com urgência essas questões para nos contrapor à crise econômica. Temos uma relação saudável com o mundo. O mundo está abarrotado de recursos. Quando vários países importantes estão praticando juros negativos, é o momento para nós atrairmos o investimento saudável. o investimento controlado, o investimento rápido naquilo que nós temos condição de fazê-lo. Para isso, as frentes parlamentares chamam a atenção da Minas China para ser revitalizada, implementada, bem cuidada, mas outras também referentes à União Europeia. Já propus aqui a criação da Minas Luxemburgo, aliás, pelos 20, pelos 100 anos da implantação da Belga-Mineira, foi o marco da siderurgia nacional, da grande siderurgia traída aqui para cá, com a presença aqui do próprio Rio da Bélgica. Na época, o Luxemburgo já fazia parte daquele complexo lá dos Países Baixos. Mas a presença aqui, sobretudo, de um contraponto à ideia de fazer meramente exportação dos minérios. foi uma disputa importante e uma atitude importante do então presidente do Estado, hoje o título seria de governador, do presidente Bernardes, Arthur Bernardes, de Viçosa, que trouxe também a universidade, a universidade baseada com o convênio com a Universidade de Purdue nos Estados Unidos e que foi um marco aqui no nosso país. Nós temos, portanto, um momento de ter uma atitude diferenciada, a própria Assembleia Legislativa vai ser proativa nessas iniciativas. Também, em relação à Itália, que tem aqui a Fiat, os seus investimentos que devem... Nós precisamos de adensar os investimentos onde já temos na ativação do aeroporto de Confins como aeroporto industrial, buscar fazer um fomento a curto prazo daquilo que podemos, para também podermos combater de uma maneira saudável e lúcida a crise fiscal que se abate sobre Minas Gerais. Portanto, presidente, creio que é um momento muito importante para incrementarmos a atividade das frentes parlamentares de Minas com alguns países chaves do planeta. Até, por que não, uma frente parlamentar Brasil e Estados Unidos? Por que não? Brasil e Itália, Brasil e Luxemburgo, como falou, que é a sede das instituições europeias importantes, mas também com a América Latina. Tudo isso nós podemos fazer, mas, sobretudo, temos uma atitude rápida da Assembleia de mostrarmos ao mundo com a facilitação das ações de exportação e de investimento aqui, de mostrar que a Assembleia é parceira nas relações internacionais saudáveis que nós tanto precisamos para que tenhamos condição de continuar os avanços que conseguimos. Eu vi o pronunciamento aí da nobre deputada Laura Serrano falando das conquistas da educação, o que mostra também que o governo Pimentel avançou muito, até porque grande parte dessas conquistas foram fruto daquilo o apurado em 2019 tem muito a ver com o feito em 2018, 2017, em 2018, 2017, mas não estou aqui para fazer uma queda de braço ou uma disputa política. Felizmente, avançamos. Que bom que avançamos. Precisamos continuar avançando e, se não tivermos recursos para tal, se a crise fiscal se aprofunda, isso vai se enfrentar também na educação, vai se enfrentar na saúde, na cultura. Também lembrado aqui pela nobre deputada Andréa de Jesus, em boa hora veio esse recurso, estou lá na Comissão de Orçamento, na Comissão de Desenvolvimento, que são parceiras exatamente para viabilizar a execução orçamentária de tão importante programa que é a chamada Lei Aldir Blanc. Portanto, senhor presidente, faço aqui não apenas um pronunciamento de crítica, de lamento e de crítica, mas, sobretudo, um pronunciamento propositivo. As cabe à Assembleia Legislativa, sim, é uma atitude muito mais à vontade para ousar nas relações internacionais, muito mais do que talvez um governo, um executivo fica preso a limitações da própria legislação, das próprias relações internas com o governo federal, cabe à Assembleia estimular muito e usar até um instrumento que, nesse momento da comunicação é importante, devemos utilizar, sim, mostrar a nossa agricultura, agricultura familiar, agricultura tradicional, abrir as janelas para o mundo e mostrar Minas Gerais. É nesse sentido, presidente, que não critico e lamento, mas, sobretudo, proponho que nós tenhamos uma atitude que se contraponha a isso e abra as janelas para o mundo, que dialogue com o mundo, que mostra que o Brasil não é todo. Isso é aquele malfadado, é aquele triste discurso exposto. Mas o Brasil é um país diversificado, que tem outras Assembleias, outros governos, outra população, que não é aquela mostrada, tristemente, ali, pelo representante do país, o presidente da República. Não. Não é um país que esbaga índios e pessoas pobres. Não. Não é um país que liquida florestas. não. Não é um país que quer envenenar o mundo. Não. Isso não é o verdadeiro exportador, não é o verdadeiro negócio. Não. Não somos exploradores de trabalho escravo. Não. Nada disso faz parte dos conceitos cuidados, acalentados e praticados por essa Assembleia. Vamos, sim, fazer a nossa parte. Vamos mostrar que esse discurso não reflete o país e que esse discurso efetivamente não reflete Minas Gerais, que é um Estado aberto ao desenvolvimento, mas é um desenvolvimento sustentável, respeitoso e do diálogo interno e, sobretudo, o diálogo com o mundo, com a China, com a Europa, com todos os países e não apenas subordinado a alguém que tem um discurso, que domina as mentes e as atitudes de alguns, mas não de todos os brasileiros e muito menos dos mineiros. muito obrigado, deputado Virgil Guimarães. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia, compreendendo a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicado da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno os requerimentos números 6.288, 6.289, 6.291 e 6.306 de 2020 da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para fins para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Segurança Pública, reunião extraordinária de 21 de novembro de 2020. Comissão de Educação, reunião extraordinária de 23 de novembro de 2020. Ciente Publique-se. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados para a ordinária de amanhã, dia 24, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. e aí